Muito bem pessoal, agora que nós vimos aqui a questão dos links, nosso site já está ficando, claro, ainda bem feio, mas já está ficando com uma cara um pouco mais de site, a gente conseguindo navegar entre páginas. Agora a gente vai precisar aprender uma tag muito importante aqui no desenvolvimento de qualquer tipo de site, que são as imagens. O que é um site sem imagens? Basicamente todo site é mais visual do que qualquer outra coisa, então até mais importante que os textos, os links, a gente usa muitas imagens nos nossos sites. Então nós vamos aprender hoje como fazer e como usar a tag de imagem. Existem várias coisas bem legais relacionadas a essa tag que nós vamos aprender nessa aula, certo pessoal? Então abaixo desse último HR que a gente fez na última aula, eu não vou apagar esses links, eu vou deixá-los assim, a gente vai acrescentar uma tag de imagem. A tag de imagem, ela é diferente das outras tags, ela não tem fechamento. Então você começa assim, a abertura da tag img, aí nós vamos colocar um atributo chamado src igual e aspas duplas, aqui a gente coloca. Então você está dizendo que você quer uma tag do tipo imagem, aqui esse src quer dizer o caminho que você quer colocar dessa imagem, aonde você vai encontrar ela. Aqui a gente vai ter que passar, parecido com aqui o que a gente fazia no href do link, certo? Aqui a gente tem que colocar o caminho da imagem. E aí eu fecho a tag, só isso. Basicamente o que a gente faz, a gente vai passar mais alguns atributos aqui, mas primeiro a gente vai entender o funcionamento da tag. A tag img, ela não tem fechamento, então você não vai fazer assim, por exemplo, barra img, opa, até fechou um bar aqui, barra img assim, se eu fizesse isso, estaria incorreto, estaria errado. A tag img é uma das poucas tags em html que não necessita de fechamento, certo? Então você só dá abertura de tag e mgsrc para passar o caminho aqui da imagem, ok? Então para a gente poder fazer aqui a nossa aula, a gente vai ter que pegar uma imagem e eu vou usar uma imagem do Google mesmo, aqui no Google Imagens. Então eu vou abrir uma nova guia aqui, vou no Google Imagens e vou digitar aqui carro. Deixa eu maximizar isso aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Se eu clicasse nessa imagem e clicar aqui para abrir em uma nova guia, vocês vão observar, apareceu o caminho absoluto dela, um caminho gigantão. Se eu der um CTRL C aqui, nesse caminho, nesse link, e voltar lá no meu VS Code e colocar aqui, colar, é como se eu tivesse pego essa imagem desse caminho aqui na internet. É um caminho absoluto, eu estou pegando essa imagem que está em um site na internet e colocando aqui no meu código, certo? Deixa eu restaurar esse daqui e voltar lá para a nossa página. Eu vou dar um CTRL S para vocês verem o que acontece. Eu salvei. Deixa eu dar um CTRL S aqui, salvei. E a imagem do carro apareceu aqui para nós, está vendo? Ela apareceu aqui, só que ela é bem grande, pessoal. Se eu vim aqui para o lado e arrastar, ela aparece assim completamente, certo? Então, eu precisaria informar aqui uma altura, um tamanho, né? Que seja adequado ao tamanho do meu documento aqui. Isso a gente pode fazer através de dois atributos que se chamam o IDT, assim, o IDT. E aí você passa o tamanho, por exemplo, 300 pixels, tá? A unidade de medidas que a gente usa para medir, assim, tamanhos de imagens é pixels. Imagina assim, na vida real a gente tem os centímetros, a gente tem os metros, os quilômetros, né? Para determinar distâncias. Aqui, a nossa tela, ela é medida em pixels, tá? Então, o tamanho da tela, por exemplo, do seu computador, geralmente é 1.366 por 768 pixels. Ou se for Full HD, 1.920 por 1.080 pixels. É a dimensão da tela, ela é medida em pixels. Então, eu vou colocar aqui 300 pixels e vou dar um salvar. Olha o que que acontece. Eu informei que o tamanho aqui é de 300 pixels, por isso ele ficou desse tamanho. O IDT quer dizer, em inglês, largura, tá? E eu tenho também um outro atributo que se chama HATE, assim, H-E-I-G-H-T. Só um detalhe que o EDIT é TH e o HATE é HT, tá? Que quer dizer altura. Então, se eu falar que o HATE aqui, ele também é 300 pixels, olha só o que que vai acontecer. Ele ficou um quadrado, porque ele está 300 por 300, mas ele deu uma distorcida na minha imagem, certo? Mas a gente colocou a imagem aqui. Então, se eu tirar o HATE e deixar só o EDIT, ele vai fazer a altura automática para a imagem ficar ajustada aqui na minha tela, certo? Então, esse aqui é um exemplo de você colocar uma imagem com caminho absoluto. Quer dizer, você pegar o caminho da imagem de um site. Peguei um site aleatório aqui, né? Copiei a URL lá em cima, colei aqui no meu código, ele já vai pegar essa imagem. Só que o que que acontece, pessoal? Quando o meu site, ele está sendo renderizado aqui no meu navegador, essa imagem que ele está pegando aqui, está vindo desse caminho que eu especifiquei aqui, essa URL, esse caminho absoluto, certo? Se por um acaso, o dono desse site aqui, que eu não tenho controle, né? Porque é um site que está em outro servidor, tirar essa imagem do ar, por algum motivo deletar esse arquivo, alguma coisa assim, essa imagem vai aparecer quebrada para o meu usuário. Por exemplo, eu vou adicionar aqui uma letra A no final, só para ter um caminho que não existe, certo? Vou dar um CTRL S. Olha o que que acontece. Ele vai aparecer esse ícone aqui, que a imagem está quebrada, está vendo? Então, não é muito legal você pegar imagens, assim, de outros sites, porque isso às vezes pesa na hora de carregar a sua página, porque ele vai ter que fazer uma requisição para um servidor externo à sua página, e também você não tem controle sobre essas imagens, né? Inclusive, talvez essas imagens também tenham direitos autorais, e isso pode ser um problema para você, certo? Então, eu nunca recomendo você utilizar imagens de sites de terceiros, mas usar suas próprias imagens dentro do seu próprio projeto. Tem ainda um atributo aqui, pessoal, que eu esqueci de mencionar para vocês, que é muito importante, tá? Quando a gente trabalha com imagens, que é o ALT, assim, ó, ALT. O que é esse atributo ALT? É para você descrever um texto alternativo. É Alternative Text, significa. Isso daqui é utilizado pelos navegadores e programas de síntese de voz para dizer para pessoas que têm deficiência visual o que está na imagem. Então, por exemplo, uma pessoa que está usando o site e é deficiente visual, ele não vai estar vendo o que está na tela, mas se você colocar dentro desse atributo ALT, por exemplo, Carro azul no asfalto com céu azul no fundo. Quando eu coloco esse ALT aqui, a pessoa que estiver vendo esse site e estiver usando esse sintetizador de voz, ele vai saber do que se trata a imagem. Então, a pessoa, mesmo com deficiência visual, vai poder tirar proveito dele, certo? E isso aqui também, essa propriedade ALT, serve para os mecanismos de busca entenderem o que são as imagens que estão no seu site. Então, se você descrever de forma correta as imagens, isso pode ajudar a indexar no Google Imagens e também no ranqueamento do Google. Então, um atributo bem importante de você estar utilizando, o atributo ALT, certo? Principalmente para fazer a inclusão de pessoas com deficiência visual. Agora, como que a gente faz, então, para colocar imagens, pessoal, que estejam a partir do nosso próprio projeto? Imagens que estejam salvo no nosso projeto, não que esteja pegando de uma fonte exterior, um caminho relativo, né? Que esteja dentro da nossa pastinha aqui, né? Quando eu dou um CTRL B, da nossa pastinha aqui do nosso projeto. Como que a gente faz isso? Bem, primeiro de tudo, é importante você saber que você não pode chegar aqui no Google Imagens, pegar qualquer imagem, né? Ah, quero pegar essa imagem aqui e vou usar aqui na minha página. Não, por quê? Porque essas imagens, até se eu maximizar aqui, ó, olha o que menciona aqui no próprio Google. As imagens podem ter direitos autorais. Você pode ter um problema de direitos autorais se você usar imagens de pessoas que não te autorizaram você usar. Não é porque ela está aparecendo aqui no Google Imagens que você pode clicar e pegar a imagem que você quiser. Então, existem alguns sites que são bancos de imagens gratuitas que eu vou mostrar aqui para vocês. Um deles é o Pexels. Você escreve assim, ó, Pexels. As melhores fotos gratuitas. Pexels. Se escreve dessa forma como você está vendo. P-E-X-E-L-S. Pexels. Se você entra nesse site do Pexels, todas as imagens que tem aqui são gratuitas, pessoal. Tem imagens, vídeos também. O Pexels é um banco gratuito. Esse é uma opção, o Pexels. Você também pode ir aqui no Google e escrever assim, ó, Banco de Imagens Grátis. E aí ele já vai te dar algumas soluções. Por exemplo, o Pixabay é outra opção. Ó, Pixabay. Também de imagens gratuitas. A Freepik também é outro banco de imagens gratuitas, certo? Aqui você também pode encontrar. Você pode ir vendo várias que tem aqui de opções. Deixa eu ver se tem mais alguma que aparece aqui. O Pexels, né, que a gente já tinha mostrado. Então você pode pesquisar. Mas essas aqui já estão suficientes. O Pexels, o Pixabay e a Freepik já são mais que suficientes. Então se eu, por exemplo, digitar aqui carro e dar um Enter, todas as imagens que estão aparecendo aqui, pessoal, são imagens gratuitas, tá? Eu não vou ter nenhum tipo de problema de direito autoral no meu site se eu usar uma dessas imagens, ok? E aqui em cima você ainda pode fazer, ó, qual tipo de orientação que você quer. Horizontal, vertical, quadrado. Eu quero uma imagem que seja quadrada. Vou clicar aqui em quadrado e ele já vai me mostrar imagens que sejam só quadradas. Aqui tem tamanho, ó. Eu quero tamanho pequeno. Não precisa ser uma imagem grande. Aí ele vai mostrar pra mim imagens de tamanho menor, certo? Beleza. Eu gostei desse carrinho aqui. E vou clicar aqui pra fazer download. Aqui, ó. Tem o símbolo do download aqui. Ou posso clicar na imagem e aqui em cima eu vou ter a opção Baixe Grátis. Vou clicar aqui pra baixar. E ele já fez o download aqui dessa imagem. Eu acho que o meu Google Chrome não tá configurado pra eu escolher onde que essas imagens vão ser salvas. Deixa eu até ver aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Caso de vocês também já esteja fazendo o download direto, né? Você poderia vir aqui e mostrar na pasta. Achar aqui a imagem. Você poderia recortar ela dando um CTRL-X e jogando ela lá no projeto. Mas isso não é muito interessante. Não é muito prático. Então você pode vir aqui nas configurações. Eu vou vir aqui nas configurações do Google Chrome. E eu vou procurar o lugar aqui onde você pode determinar que você quer que os downloads vão para uma pasta. Eu posso vir aqui em avançado, downloads. E aqui, ó, perguntar onde salvar cada arquivo antes de fazer o download. Eu vou deixar essa opção aqui ativada, tá, pessoal? Quando eu tenho essa opção aqui ativada, daí olha só o que vai acontecer. Deixa eu fechar isso aqui. Vou clicar aqui em baixar grátis novamente. Agora ele vai me pedir aonde que eu quero salvar. E isso fica bem mais prático, né? Eu vou ir no meu C2 pontos. Vou vir aqui em sites, aula.html. E aqui dentro dessa minha pasta do projeto aula.html eu vou criar uma nova pasta para a gente organizar aqui o nosso projeto chamada img, certo? Pasta img, que é de imagem. Você poderia chamar de imagem, o nome que você quiser. Mas o padrão que a gente normalmente usa é img, igual a tag. JPEG, certo? Dentro dessa pasta img, eu vou colocar aqui, ó, carro, certo? O nome dessa imagem. Ele é do tipo JPEG, né? JPG. Que é um tipo muito comum de imagem na internet. É um formato muito comum. Vou clicar aqui para salvar. Baixou aqui a minha imagem, certo? Já está lá dentro do meu projeto. Agora, pessoal, deixa eu só restaurar isso aqui. Deixa aqui pequenininho. Voltar aqui para o nosso projeto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou referenciar aqui essa imagem que a gente acabou de baixar. Lembrando que se a gente abrir aqui com o CTRL B, ela vai estar dentro da pasta img. E aí vai ter carro.jpg aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui o caminho. Vou apagar esse que a gente tinha. Vou colocar o caminho da pasta. Primeira pasta img. Caminho relativo. Em relação aqui, o nosso arquivo index.html, a gente tem a pasta img. E aqui, carro.jpg. E vou dar um salvar. Salvei. Beleza. Essa imagem que está aparecendo aqui agora, ele está sendo puxado do nosso projeto, da nossa pasta imagem. Essa imagem está no nosso projeto local, certo? Então, eu não estou requisitando essa imagem de um servidor externo. Eu não estou precisando da internet para mostrar essa imagem aqui. Ela já está dentro do meu projeto. Então, eu não vou ter perigo de, talvez, essa imagem quebrar, ter algum problema. Porque ela já está dentro do meu projeto. Entendeu? Então, é sempre importante você dar atenção a esse ponto aí, de as imagens estarem dentro do seu projeto. Outra coisa, pessoal. Quando a gente trabalha com imagens, deixa eu entrar aqui na pasta do projeto. Sites, aula.html. Vou vir aqui na minha pasta img. Você vê que aqui está escrito só carro, aqui também está escrito só index, sobre, né, pessoal? A gente não está vendo o tipo de extensão que é a nossa imagem, o tipo de imagem que a gente está trabalhando. Porque existem vários tipos de imagens. A gente já vai entender isso um pouco agora. Para você resolver isso, você vem aqui em cima em exibir. E aí, marca essa opção aqui, ó. Extensões de nomes de arquivos. Quando você marcar essa opção, ele vai mostrar aqui, ó. Ponto.html, né, desses arquivos que a gente está trabalhando. E na imagem, ó. Carro.jpg. Porque você tem que sempre indicar aqui, ó. Qual é o tipo de formato da imagem, certo? Você precisa indicar esse formato. Por exemplo, se eu pegasse aqui, ó. E tirasse esse ponto.jpg. Se eu deixasse carro e salvasse, ó. Quebrou a imagem. Ele está dando até o texto alternativo. Ó, carro azul no asfalto com céu azul no fundo, certo? Eu preciso dar qual o formato da imagem para ela funcionar. Então, ponto.jpg apareceu. Mas para eu poder saber que é ponto.jpg, eu posso olhar aqui por dentro do projeto. Mas também, eu tenho que ativar essa opção do exibir. Extensões de nomes de arquivos. Para ficar fácil de eu poder saber qual é o tipo de arquivo que eu estou trabalhando, ok? Quando a gente passa o mouse em cima da imagem, olha só, ele mostra para nós aqui algumas informações. Primeiro, é dimensões. 2160 por 2160. Essa imagem tem um padrão de tamanho bem grande. Imagina que a tela do notebook Full HD é 1920 por 1080 pixels. Então, eu tenho quase que o dobro do tamanho da tela essa imagem. É uma imagem de alta qualidade. Um tamanho muito grande. Mais do que HD. Ela é mais que Full HD, certo? Ela é muito grande. Não necessariamente a gente precisa de imagens tão grandes assim, ó. Porque, pensa, a gente tem uma imagem de tamanho original, 2160 por 2160. Sendo que aqui no meu código, eu estou especificando que eu quero que a largura seja de 300 pixels. Ela não precisa ser tão grande assim. Esse é o tamanho que eu vou precisar. Então, ele está pegando esses 2160 por 2160 e reduzindo para 300 pixels. Que é o tamanho da imagem que eu vou precisar. Isso, por consequência, pessoal, quanto maior o tamanho da imagem em dimensão, maior vai ser o tamanho em peso. Observe aqui que nós temos 301KB. Isso aqui é o peso dela. Seria assim, na vida real, a gente tem assim, a gente quando sobe numa balança numa farmácia, a gente tem o peso em quilos, né? Na internet, nos computadores, a gente trabalha com bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Que nem a gente vê aí de HDs e tudo mais. Que é o tamanho, o peso que esse arquivo vai ter. Kilobytes é uma unidade de medida baixa, tá? É antes do megabyte. Mas ainda assim, 300KB é um tamanho bastante grande para uma imagem. Esse tamanho, ele vai fazer diferença na hora de carregar o seu site. Porque ele vai estar renderizando aqui o teu site. Quando chegar na parte da imagem, ele vai lá buscar a imagem na pasta. Dependendo do tamanho da imagem, do peso dela aqui, ele vai demorar mais ou menos tempo para carregar a sua página. Então, quanto mais leve for aqui a sua imagem, melhor vai ser para o navegador carregar ela. Vai ser mais rápido para ele carregar. Então, tem uma dica quando você trabalha com imagens no seu site, para que elas fiquem sempre levinhas e que você possa trabalhar com essas imagens da melhor forma possível. Que é como? Você vem aqui no teu Google, vai lá no Google e escreve aqui, ó, compress e aí o formato da imagem que você está trabalhando. Esse carro que a gente pegou, ele é do tipo JPG, certo? Então, eu vou dar compress JPG, que eu quero comprimir um arquivo JPG. Já aparece o primeiro site aqui, ó, compress JPG imagens online. Ele vai pedir para você subir o arquivo. Você vem aqui em Upload Files, vai lá na pasta do seu projeto. Então, no nosso caso está em C2 pontos, sites, aula HTML, imagem. Vou pegar aqui o carro e subir. Ele está subindo 302 KB. Aí ele vai comprimir, ó, e ele reduziu em 23% o tamanho dessa imagem. Vou clicar aqui para fazer download. E posso, inclusive, dar duplo clique aqui em cima para eu diminuir, substituir esse arquivo que eu já tinha. Vou substituir por essa nova que tem o tamanho reduzido. Vou dar um sim. Ele já reduziu em 23% o tamanho dessa imagem. Agora, o que eu posso fazer? Eu volto aqui no Google. Vou para o segundo site aqui, que é o Tiny JPG. E vou fazer o mesmo processo, mas já com essa imagem que já foi comprimida uma vez. Então, eu vou clicar aqui, abrir. Ó, agora ela foi para 236 KB. Ele diminuiu, ó, para 119 KB. Ele já diminuiu mais 49% o tamanho dessa imagem. Eu vou vir aqui em download. E vou dar duplo clique aqui de novo para substituir. Quer substituir? Sim, quero substituir. Já diminuiu bastante a minha imagem, certo? Eu poderia ficar repetindo esse processo até um ponto onde você não tem mais ganho aqui, né? Essas páginas chegam uma hora que vai dar 0%. Quer dizer que ele não conseguiu mais diminuir o tamanho da imagem. E aí, você, se for lá na pasta, ó, vai ver que o tamanho da imagem ficou, deixa eu atualizar aqui, ó, atualizar. O tamanho da imagem ficou 117 KB. Esse é um recurso que a gente tem. Tem um outro recurso que a gente pode utilizar, que é um site que eu sempre uso, que se chama Easy Resize. Easy Resize. Se escreve assim, ó. Presta atenção. Easy Resize. Que é você redimensionar de maneira fácil. Diminuir fotos e imagens online. Qual que é o legal desse site do Easy Resize? É que você tem a opção aqui de determinar qual é o tamanho máximo que você quer para a imagem. Em peso. Olha que legal. E também o tamanho máximo em redimensionamento aqui, em tamanho do arquivo. Ele redimensiona para você. Então, eu poderia colocar aqui, ó, que o tamanho máximo que eu quero é 50 KB. Quero bem pequenininho. 50 KB. E que o tamanho da imagem, o redimensionamento máximo dela vai ser 320 pixels. O tamanho máximo dela vai ser esse tamanho aqui. Ele vai redimensionar para 320 pixels. Por quê? Porque lá no VS Code, ó, repara que eu estou dando o que? A minha largura é de 300 pixels. Eu não vou precisar de 2160. Certo? Então, aqui eu posso determinar esses tamanhos e redimensionamento aqui. E vou clicar aqui para escolher a imagem do carro. Pronto. Clico aqui em baixar. Vou substituir o que eu já tinha. E agora vamos lá na pasta. Vou dar aqui um atualizar só para ele mostrar. Olha só. A nossa imagem agora tem 240 por 240 e 35 KB. Ficou bem levinha mesmo. Certo? Ele ficou esse tamanho porque o tamanho máximo que eu dei foi de 320. Certo? Mas para ficar até 50 KB, que foi quanto eu falei que ele podia ter, ele percebeu que precisaria deixar nessa dimensão de 240 por 240. Então, se eu volto aqui, ó. Deixa eu restaurar aqui. Voltar lá para o nosso projeto. Na verdade, eu vou fechar essas páginas todas aqui. Se eu dou um CTRL S aqui, ó. Na verdade, ele já está puxando essa imagem aqui, que é a nossa imagem lá do carro. Porque a gente não mudou o nome dela, né? Mas você vê que ele continuou com 300 por 300. Se eu tirasse aqui esse Widit agora, como ele tem 240 por 240, ele ia ficar o tamanho máximo dele, ó. Que é 240 por 240. E você vê que praticamente não mudou nada em sentido visual. A qualidade diminuiu um pouquinho. Eu que estou vendo aqui na tela em tempo real ao vivo, dá para ver uma leve diferença. Ficou um pouquinho mais baixa a qualidade, mas nada que tiraria aí a qualidade dessa imagem aqui para o usuário que está acessando o site. Então, é muito importante, pessoal, quando você estiver trabalhando com imagem, se você se preocupar com essa questão do tamanho da imagem, né? Ela ser uma imagem do tamanho mais reduzido possível que você puder. Usando o Easy Resize ou esse site de comprimir o tamanho da imagem, ok? Beleza, isso diz respeito à imagem do tipo JPG, mas esse não é o único formato de imagem que a gente trabalha quando a gente usa imagens. Outro formato de imagem que a gente usa muito aqui na web é o formato do tipo PNG. O formato tipo PNG, ele é um formato de imagem que tenha o fundo transparente. O formato PNG tem um fundo transparente. Então, eu vou dar um BR aqui para pular uma linha e eu vou colocar uma outra imagem. Mas, para colocar essa outra imagem, eu vou criar uma imagem agora. Eu não vou pegar essa imagem pronta de lugar nenhum. Eu vou criar uma imagem. Como que eu posso criar uma imagem? Existe um site chamado fotopeia. Esse site do fotopeia é como se fosse um Photoshop, mas direto no navegador, pessoal. É muito legal, um Photoshop genérico. Eu posso fechar esse aqui. Olha só, ele já abre para mim um Photoshop genérico direto aqui no navegador. Deixa eu fechar só essa questão do download. E aqui eu posso trabalhar com imagens. Se você nunca usou um editor de imagens como Photoshop ou algo assim, eu recomendo você dar até uma olhada lá no meu canal da Genial Cursos. Vou deixar aqui nos links complementares, nos links úteis, tá? Um mini cursinho que eu tenho lá de Photoshop no meu canal do YouTube, que pode te ajudar a entender um pouco como funciona aqui o Photoshop, certo? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo projeto e eu vou dar o tamanho aqui de largura de 300 pixels por 300 pixels, que a gente já viu que é um tamanho de imagem razoável que eu quero. Eu vou deixar o fundo transparente. Olha só, fundo transparente. E vou dar um criar aqui. Ele criou uma imagem, tá vendo que tá com esses, como se fosse uns quadriculadinhos assim? Isso aqui não tá aparecendo na imagem. Isso quer dizer que isso aqui tá transparente. Isso não vai aparecer. Se eu pegar qualquer coisa aqui, ó, e fizer, por exemplo, assim, ó, vamos fazer, vou fazer aqui um, vou fazer uma nova camada, vou pegar aqui um pincel mesmo, vou fazer uma coisa bem tosca, tá, pessoal? Mas só pra vocês entenderem, eu vou pegar aqui um amarelo e vou fazer o seguinte, vou fazer uma estrelinha aqui, ó. Fiz uma estrela, vou pintar, beleza, fiz uma estrelinha, coisa mais linda essa minha estrelinha. Ela não ficou muito centralizada, né, vou pegar ela aqui, ó, vou colocá-la no centro, certo? E vou salvar essa imagem, vou vir aqui em arquivo e vou dar um exportar como. O formato que eu escolho pra ter fundo transparente é esse aqui, ó, PNG. Esse é um tipo de formato onde o fundo sempre fica transparente, certo? Se eu clico aqui em PNG, ó, ele vai dar que deu 3.4KB, bem levinha mesmo essa nossa imagem. Vou clicar aqui em salvar e aonde que eu vou salvar? Eu vou salvar ela aqui, ó, dentro da nossa pasta IMG mesmo. Eu vou chamar ela aqui, ó, de estrela.png. Então o que eu tô fazendo é criar uma imagem. Estou criando, não tô pegando ela de nenhum lugar, eu tô fazendo essa imagem, certo? Vou clicar aqui em salvar. Isso você pode fazer pra fazer montagens, edições, caso você queira criar sua própria imagem, né? Agora eu vou voltar aqui no meu VSCode e aqui, deixa eu só voltar aqui pro meu projeto, restaurar ele aqui, deixar ele no canto. Eu vou colocar aqui uma tag IMG, SRC, pasta IMG, estrela.png, que é o nome da imagem que eu acabei de fazer. E vou dar um salvar. Olha lá, apareceu a minha imagem aqui, certo? É interessante, pessoal, que o fundo é transparente. Então a única coisa que tá aparecendo é essa parte amarela aqui que eu acabei de colocar. Por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, no meu body, isso aqui a gente ainda não viu, né? Que é colocar um estilo, tá? Um estilo CSS aqui. Vou só pra vocês entenderem como o fundo tá transparente mesmo. Vou colocar aqui a cor vai ser vermelha do meu site, de fundo. Olha só, repare que o tamanho da imagem total é 300 por 300 pixels, mas ele só tá mostrando o miolo da imagem porque ela é transparente, certo? Se essa imagem não fosse do tipo PNG, que é transparente, ó, se ela fosse, por exemplo, JPG. Se eu voltar aqui, ó, vim aqui em arquivo, exportar como, salvar ela como JPG, vou salvá-la aqui, ó, salvar. E vou salvar ela como estrela.jpg, certo? Salvei como JPG. Perceba que o fundo aqui tá transparente, mas salvei ela como JPG. Se eu for lá no meu projeto, opa, deixa eu voltar aqui, se eu voltar aqui no meu projeto e trocar aqui que o formato PNG é agora o formato JPG e salvar, olha o que que acontece. Ele não tem um fundo transparente, ele sempre precisa ter um fundo, no geral ele coloca fundo branco. Se você tiver o site branco, tranquilo, mas se o teu site tiver uma corzinha de fundo, aí já estraga o layout, tá entendendo? Então, a gente pode deixar PNG e aí o fundo vai ficar transparente. Então, a gente tem o formato JPG, que é esse formato quando você precisa de uma imagem completa, vamos dizer assim. E quando você quiser uma imagem com um fundo transparente, né, você pode usar esse formato, que é o formato tipo PNG. Vou tirar esse fundo aqui vermelho, né, porque não tem nada a ver, só pra vocês entenderem esse ponto aqui. Voltei ao normal. E tem um outro formato de imagem, que ele é muito comum, que é o formato de imagem animada, é o formato do tipo GIF, tá pessoal? Formato do tipo GIF, deixa eu maximizar aqui, ó, vou voltar lá no Google e vou colocar aqui no, vou vir aqui no Google Imagens. Eu vou colocar assim, ó, GIF. Um GIF é uma imagem animada, então eu vou colocar assim, ó, por exemplo, é, urso GIF, tá? Ó, se eu clicar aqui, olha só como é que é uma imagem animada. Essa aqui foi boa, né? É uma imagem que se mexe, ó. Essa daqui, ó, tá vendo? É uma imagenzinha que ela se mexe. Essa aqui tá menos mal criada do que aquela outra, né? Deixa eu ver essa aqui. Ó, imagenzinha que se mexe. Vamos ver essa primeira aqui. Beleza, ó. Esse aqui, brabinho, tá até bonitinho, né? Vou clicar com ele, ó, pra abrir numa nova guia e vou pegar aqui o link dele, tá? Vou clicar aqui, CTRL C, pra pegar o link dele e vou colocar aqui uma outra tag, vou dar um BR aqui, tag MGSRC e vou colocar esse meu GIF. Aí, olha só o que que acontece. Deixa eu restaurar aqui, só pra vocês verem, ó. Olha, é uma imagenzinha animada, olha que legal. Antigamente a internet era repleta disso aqui, tá, pessoal? Os sites tudo usavam só esse tipo de formato de GIF, mas dá pra fazer muita coisa, tá? Legal com esse tipo de formato. Você pode usar o Photoshop e outros tipos de programa que criam esse tipo de animação aqui, mas daí já é necessário você ter um certo conhecimento em animação, tá, pessoal? Pra você usar imagens, normalmente a gente usa imagens como ícones, né? Porque a gente, às vezes, quer usar um ícone pra alguma coisa, né? Então, como que a gente faz? A gente pode ir num site chamado Flat Icon. Esse site é o melhor site pra você usar ícones, tá, pessoal? Ícones gratuitos. No geral, ele vai pedir pra você fazer login pra você poder usar. Então, você pode fazer um login com uma conta sua do Gmail, tranquilo, pra você poder fazer quantos downloads você quiser. Por exemplo, se eu fosse querer pegar um ícone de, por exemplo, estrela mesmo, vou colocar aqui estrela. Ele vai me dar a sugestão de vários ícones, certo? Ó, os que estão com uma coroazinha quer dizer que são pagos, então você pega um que não tenha esse íconezinho. Eu vou pegar essa aqui, essa primeira estrelinha, e aí aqui a gente tem a opção de fazer o download, ó. Ele pede qual formato você quer. Eu quero PNG, que é com fundo transparente, e eu posso pegar um tamanho bem pequeno pra um ícone. Por exemplo, 32 pixels, certo? Vou escolher essa opção aqui, download gratuito, e vou salvar aqui como estrela traço ícone, certo? Vou clicar aqui em salvar. Ele fala de atribuir pra pessoa aqui, a atribuição, né? Que é colocar um link embaixo dizendo a atribuição que isso aqui foi pego no Pexels e tal. No Pexels não, no Flat Icon. Então você pode colocar lá no rodapé do teu site, né? Em algum lugar aí do teu site você pode dizer que você pegou essa imagem através desse site aqui, certo? Ou você pode modificar ela, fazer alguma alteração, que daí já não vai ser exatamente isso. Mas em caso de ícones, tá, pessoal? É difícil você ter problema, porque eles não podem dizer que esse ícone foi criação deles mesmo, porque é uma estrela, isso aí você acha em qualquer lugar, você mesmo poderia ter desenhado isso daqui, e não tem como a pessoa dizer que, ah, é uma coisa que você tá usando ali e tal, né? Então os ícones é bem tranquilo pra você tá utilizando sem precisar necessariamente colocar uma atribuição. Já fotos não, gente, é mais complicado porque tem um autor e cada foto é realmente única, né? Então eu peguei estrela e ícone aqui, e vou colocar aqui, ó, pessoal, só pra gente ver como é que fica essa questão de a gente colocar um íconezinho, eu vou colocar esse ícone aqui em página principal. Olha só o que que vai acontecer. Vai ser bem curioso. Eu vou vir aqui, tem página principal, aqui dentro eu vou colocar uma tag img, src, vou colocar aqui a nossa pasta img e estrela ícone, certo? E vou fechar a minha tag. Tom ctrl s pra salvar. Olha lá, página principal, vou dar um espaço aqui, ficou o nosso íconezinho aqui. Ele até ficou grande, né, pessoal? Ele é 32 por 32, mas eu poderia colocar aqui atributo edit e vou colocar 24. Ó, ficou um pouquinho menor, poderia colocar 20, fica um íconezinho menor lá, a página principal, colocamos um íconezinho lá. Beleza? Então essas são algumas questões sobre como a gente usa a tag img, tá, pessoal? A gente viu aqui o formato jpg, png, gif. Pra colocar uma imagem, você pode colocar um caminho absoluto, você pode colocar um caminho relativo dentro da pasta do seu projeto. A gente viu a importância da gente comprimir as imagens, né, pra deixar elas o menor possível pra o nosso site carregar rápido. E é bem importante fazer isso. Ah, e tem um outro detalhe, pessoal, que é bem interessante. Eu acabei não mostrando aqui pra vocês. Um outro recurso que a gente tem aqui no HTML que se chama Image Map, ou mapa da imagem. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu vir aqui no Pexels, deixa eu maximizar isso aqui. Acho que eu fechei, né? Vou lá no site do Pexels. Vou pegar aqui Computador. Uma imagem de um computador, de um laptop, alguma coisa assim. O ruim é que as imagens do Pexels são bem pesadas, tá, pessoal? Porque elas têm uma qualidade bem alta. E a gente sempre tem que depois diminuir o tamanho da qualidade da imagem, né? Diminuir o tamanho dela. Mas eu vou pegar essa daqui, ó, de exemplo, vou fazer o download e vou colocar aqui, ó, computador.jpg. Computador.jpg. Beleza? Coloquei. Vou vir aqui no meu projeto. Vou... Vou colocar aqui em cima, tá, pessoal? Vou colocar assim. img src img barra computador.jpg e vou colocar o edit dele em 300 pixels também. Vou colocar um pouquinho maior. Vou colocar 400 pixels, tá? Não tô é... de redimensionando a imagem, nada. Vou deixar ela desse jeito mesmo, tá? Deixei a imagem aqui desse jeito. Posso até pular uma linha. Pulei uma linha. Só pras outras imagens ficarem aqui embaixo, certo? Esse... é... image map que eu quero mostrar pra vocês é uma opção de, por exemplo, você quer que a pessoa clique apenas em um determinado item numa imagem. Então, imagine que a pessoa queira clicar só no computador ou só no mouse ou só no lápis. Eu tenho como trabalhar esse recurso usando o image map. Então, eu posso vir aqui no Google e digitar assim image map generator. Isso mesmo. image map generator. E clica no primeiro link que você achar aqui, ó. Pode ser esse aqui image... é... image-map.net Clica aí selecionar uma imagem do meu computador vou selecionar aqui selecionei mostrou a imagem aqui pra mim e aí eu posso aqui, ó fazer uma área, pessoal. Ó eu posso fazer uma área eu posso ir colocando pontos, ó pra determinar uma área. Então, deixa eu ajeitar aqui vou fazer que esse cantinho aqui é a área do computador do clique no computador certo? e aqui eu poderia colocar o link pra onde eu quero ir então eu vou colocar aqui, ó https dois pontos barra barra google.com certo? E aqui no título eu posso colocar aqui assim computador certo? Aí eu vou adicionar uma nova área eu vou vir aqui, ó add new area vou escolher aqui o formato vou querer assim, ó um... vamos pegar aqui um círculo por exemplo círculo formato círculo vou ativar esse aqui tem que marcar aqui a bolinha do ativo e vou pegar aqui, ó que é vamos pegar essa caixinha aqui, ó aqui e aqui fiz um círculo posso diminuir o tamanho ajeitar beleza aqui nessa caixinha vou colocar aqui esse link vai para programaçãoweb.com.br certo? e aqui eu vou colocar assim caixinha e você pode ir separando aqui os... os itens que você quer, né vou colocar aqui uma nova área selecionar aqui a opção poly vou clicar aqui e aqui e aqui e aqui ah... aí você consegue fazer uma área com vários pontos, ó pessoal uma área com vários pontos eu fiz tudo meio errado aqui mas tudo bem deixar esses vários pontos aqui teria que fechar certinho, né deixa eu ver se eu consigo fazer direito vou vir aqui adicionar nova área selecionar aqui polígono então eu vou clicar aqui opa, selecionar essa opção aqui clica aqui o primeiro ponto segundo ponto terceiro ponto é... quarto ponto quinto ponto e sexto ponto aí, ó pegou mais ou menos o lápis ali tamanho certinho esse lápis a gente vai colocar aqui para https dois pontos barra barra youtube ponto com certo? e aqui eu vou colocar lápis ok aí feito isso o target eu posso colocar como blank para ele abrir uma nova aba e aí eu vou dar aqui show me code show me the code ele vai mostrar esse código dá uma olhada aqui, ó olha que show de bola você vai vir aqui vai copiar esse código, né ctrl a ctrl c copiou vou vir aqui no nosso vs code deixa eu restaurar isso aqui e vou trocar aqui, ó deixa eu só separar isso para a gente ficar bem visível vou trocar aqui, ó por aquele código que a gente pegou lá ctrl v para colar aqui certo? e ele me gerou uma tag chamada map essa tag map é o mapeamento dessa imagem com as coordenadas dela e os links de área onde vão ser clicáveis certo, pessoal? única coisa que aqui ele não está colocando a pasta certa que a nossa pasta é img, né imgcomputador.jpg ele está dando aqui um atributo use map colocando aqui qual que é o tipo do use map um identificador e aqui ele está pegando esse identificador que ele está vindo aqui de cima que é como um mapeamento dessa imagem se eu dou um ctrl s aqui ó, o tamanho da imagem ficou gigantão, né deixa eu diminuir o tamanho da imagem vou colocar dela de 400 de edit de novo e aí, olha só que legal conforme eu passo o mouse ó eu tenho aqui ó computador passei o mouse aqui ó em cima desse aqui já vai ser outro ó não vai ser computador vai ser caixinha né então por exemplo se eu clicar aqui ah, acho que eu não sei se por causa do tamanho ah, acho que por causa do tamanho da imagem tem que ser o tamanho original tá pessoal deixa eu deixar aqui o tamanho original então senão ele vai bagunçar tudo as coordenadas do tamanho da imagem ó realmente ó ficou gigantesco demais essa imagem teria que ter antes de feito o mapeamento ter redimensionado essa imagem certo mas enfim vocês entenderam acho que é lógico se eu passar agora o mouse aqui em cima ó, caixinha se eu clicar em cima de caixinha ele vai para programação web certo se eu for clicar lá no lápis ó aqui ele vai mostrar ó, lápis cliquei no lápis ele abriu o youtube tá entendendo? só que antes de você fazer esse mapeamento a imagem já tem que estar do tamanho certinho no tamanho original tá pessoal porque senão se a gente redimensionar a imagem para um tamanho é... diferente vai dar errado mas eu queria mostrar para vocês essa opção do mapeamento também é bem legal né pessoal para que você possa trabalhar com itens separados dentro de uma imagem de forma clicável ainda outra coisa pessoal para a gente concluir essa aula eu sei que ficou um pouquinho longa mas é que imagens tem bastante detalhes ainda para concluir essa aula tem a... as imagens elas podem se tornar links certo? clicáveis não só com essa questão do mapeamento aqui mas ela pode ser um link para qualquer lugar então deixa eu só apagar essa aqui ó que a gente usou agora só para não ficar gigantona então imagina que quando eu clicar aqui eu quero que esse esse carro azul eu posso clicar nele para ir para uma página como que eu faço para ele ser clicável e ir para uma página a gente aprendeu na aula passada como que se faz links certo? então eu poderia por exemplo fazer aqui a tag a href vou mandar lá para equipe dimitri certo? fecho aqui a tag a e o fechamento da tag a tem que ser depois da img ó o img ficou dentro da tag a tá vendo? que é a tag de link agora quando eu venho com o mouse aqui em cima ó ele já essa imagem já ficou clicável então se eu clicar em cima dela eu fui para a página dimitri certo? então a imagem se tornou clicável também você pode colocar link em imagens dessa forma bem tranquila certo pessoal? espero que vocês tenham gostado dessa aula tenham entendido tente colocar imagens aí no seu projeto faça testes veja os tipos diferentes de imagens e com certeza a gente vai precisar bastante tanto para ícones como para colocar nos nossos projetos as imagenzinhas usando a tag img src aí vimos o atributo o edit que é o tamanho da largura também rate que é a altura certo? quando você não especifica o rate ele deixa a altura de forma automática certo? e o edit você pode colocar lá o tamanho da imagem para a largura botei 150 ele aumentou um pouquinho diminuiu um pouquinho a nossa estrela se eu colocar 50 aqui diminuiu mais ainda certo? espero que você tenha gostado dessa aula se você gostou deixa aquele seu like continua assistindo esse curso clicando aqui num desses vídeos que vai estar aqui na tela para você continuar assistindo a playlist e vendo as outras aulas desse curso se inscreve no canal se não for inscrito e até a próxima aula valeu!